Nem sempre a gente pode e quer ter um monte de roupa no guarda-roupa. Mas a gente não quer estar sempre com a mesma cara, né? Quer dar uma inovada. Às vezes pinta uma festa, um coquetel, mesmo numa reunião de trabalho. E aí os lenços, às vezes charpes, são elementos que podem fazer toda a diferença nesses looks do dia a dia até, tá? Acessórios que são importantes pra criar uma expressão pessoal e te deixa elegante, às vezes despojada, dependendo muito do jeito que você usa. Usando a criatividade, na hora de você ficar bem arrumada, você fica até mais quentinha no inverno. E pra falar mais sobre esses acessórios, te ajudar nessas composições, eu recebo uma experta no assunto, que é consultora de estilo, personal shopper. Ela tem um blog onde compartilha seus conhecimentos e experiências com o objetivo de elevar a autoestima e a confiança das mulheres. Seja muito bem-vinda, Juliana Cordeiro. Obrigada. Eu amo olhar todas as dicas que você dá no seu Insta, eu fico lá curtindo os looks que você coloca de inspiração. Coisa boa. E eu vejo que você se veste com muito estilo e de formas diferentes a cada dia, né? Sim, sim. Eu gosto. Não tem aquela ditadura? Não, não tem, Cláudia. Não tem regra hoje, assim. Tem maneiras da gente fazer pra ficar mais bacana de acordo com o nosso tipo físico, por exemplo. Então, eu queria até começar falando da diferença entre lenço e echarpe. Os lenços normalmente são mais quadradinhos e de tecidos mais fininhos, como uma seda, um viscose, um crepe. E os echarpes são mais parecidos com isso aqui. Eles são mais retangulares, tem tecidos mais grossos e a gente consegue brincar um pouco mais. Echarpe lembra um pouco um cachecol. Mais ou menos, o cachecol normalmente é de lã, né? E é mais fino, né? É, é. Esses dias foi muito interessante porque meu marido queria que eu explicasse pra ele o que era uma pachimina. E eu falava, então, é uma coisa que a gente coloca assim no pescoço, que ajuda. Mas é um lenço? Não, não é um lenço. Aí eu falava, mas maior um pouco. É um echarpe. É quase que um echarpe. É, eu até trouxe aqui pra gente olhar. É como se fosse um echarpe, só que maior, né? Exato. Tamanho dobrado, vamos supor. Tá esclarecida a dúvida dele. E é assim, gente, dependendo do que a gente usa, o look ganha outra cara. Se você não tivesse com esse echarpe, colocasse um lencinho... Vamos pedir pras meninas entrarem pra gente ver? Temos aqui quatro modelos maravilhosos que estão com os lenços pra gente ver como é que fica. Olha só. Você é a... Emily. Emily. Isso é um lenço, ele é bem quadradão, então o que a gente fez foi dobrar ele ao meio, fazer um V e depois passar assim e dar um nozinho. E a gente pode brincar com a estampa. Como esse lenço tem flores e quadradinhos, de repente eu posso colocar só o quadradinho aqui e deixar as florzinhas aparecendo embaixo e parece que eu tô usando dois, de repente. E o legal desse aqui é que a gente pode, se a gente não quiser o pescoço tão alto, a gente ajeita. Posso baixar o pescoço e favorecer mais o V, que sempre dá uma alongada. Tá, eu vou te pedir um favor pra você tirar esse lenço só pras meninas em casa terem uma noção do tamanho desse lenço. Porque na hora de comprar lenço é importante também você saber. Ah, esse é bem grande. Bem grande. Por isso que dá pra fazer tudo isso. Com esse lenço daria pra gente fazer até um cinto. Dá. Uma faixa pra cintura. Dá, dá pra fazer. Acho que o ideal seria dobrar ele num triângulo. Aham. De novo. Só que aí, como a gente vai fazer uma faixa, dobra de novo. E aí a gente vê que largura que a gente quer. Tá. Ah lá, esse é um cinto multiuso, um lenço multiuso, né? Um lenço multiuso, olha que lindo. Dá pra usar no cabelo. Dá, dá pra usar no cabelo. Então é um bom tamanho de lenço, né? É um ótimo tamanho de lenço. Dá pra pôr ele mais pra cima, dá pra pôr ele mais pra baixo. Eu posso deixar as flores aparecendo, eu posso deixar os quadradinhos aparecendo. Eu posso usar ele assim também no pescoço. Dá esse aqui pra mim. Ele também dobradinho, olha só que ele fica um pouco mais volumoso só. Posso dar mais de um nó se eu quiser, posso dar um nó só, posso usar com isso pra frente, posso usar com isso pro lado. Do jeito que eu quiser, não tem certo e errado. E vai dando uma graça ao visual, né? Vai, vai. Numa viagem é muito bacana, porque a gente pode levar looks bem básicos e lenços que vão compor um visual diferente a cada dia. E tem uma função de proteger também, né? Mais do que enfeitar, tá protegendo aqui a garganta, é super, é um item super útil mesmo, que a gente deveria explorar mais. Muito bom. Muito obrigada, Emili. Agora a gente vai conhecer a... Engredir. Super longe de linha, o pescoço dela é longo, então esses lenços fininhos que dão uma dividida, então ela faz uma linha horizontal aqui no pescoço. Então pra quem tem um pescoço mais longo e incomoda, um lencinho desse, perfeito. Acho o pescoço longo uma coisa tão linda, tão elegante, né? Eu também acho, mas pra quem se incomoda, né? Pode pôr, mas também protege a garganta, né? E a gente quando vai envelhecendo e ficar com o pescocinho mais transido, é ótimo. É ótimo. E tem gente que fica muito incomodada com o pescoço, esconde e fica cheio de charme. Vou te mostrar o tamanho desse também, que eu acho que é importante. Ele é bem menorzinho, ó. Bem menor. E é o tipo de lenço que a gente pode amarrar numa bolsa, se a gente não quiser usar. Também dá um colorido a bolsa. Super. Essa já é coloridinha, mas às vezes a gente tá com uma bolsa mais seriona. Ah lá. A gente pode enrolar na alça também. Eu fiz um outro aqui enrolando na alça. Aqui também é um lenço? É um lenço. É um lenço. A alça dela é amarelinha e enrolei um lenço aqui. Esse ficaria bem colorido, né? Olha, muito interessante. Você colocou o lenço na modelo e eu achei interessante porque ela tá com uma golinha quase que alta e mesmo assim a gente pode colocar um lenço que fica legal, né? Pode, pode. No punho também fica super lindo esse tamanho de lenço. Gente, aqui não vai dar pra enrolar direitinho, mas ó. Como se fosse uma pulseira. Sim, fica super colorido. Também dá um toque especial. Facinho, rapidinho de fazer. De regatinha a gente poderia usar um lenço amarradinho? Ai, fica lindo. Fica. Fica incrível. Ah, faço aqui agora. Ah lá. Vai ficar perfeito, mas dá pra ver. Ai, dá pra você sair de regatinha e de lenço. Dá. Fica lindo. É um dos jeitos que eu mais gosto de usar. E junto com colares? Junto com colares, não precisa tirar nada. Pode tudo, né? Pode tudo. Carregando estilão, pode tudo. A joia lívia, né? Ingrid. Ingrid, muito obrigada, Ingrid. Os lenços, as echarpes, as pachiminas. E quem é que vai entrar aqui agora? Venha. É a? Lívia. Lívia. Lívia tá, olha, com lenço mais comprido, né? Mas não é uma echarpe. Ele, na verdade, eu acho que é um lenço echarpe. Lenço echarpe, tá. Porque ele é de um tecido mais fino e ele é retangular. E o legal de ser mais comprido é que a gente consegue fazer... Fiz um nó duplo aqui. Então, a maioria das pessoas, Cláudia, usa dessa forma. Essa é a forma mais comum que a gente vê. Que eu acho bastante legal. Mas, olha só, se eu fizer o mesmo nozinho, passando um por baixo e passando o outro por cima, eu dou uma outra cara. Tá. Fico com um nozinho duplo. E o legal de ter uma peça que pare aqui na frente do corpo é que a gente traz o olho do outro pra frente e a gente sempre cresce, a gente sempre fica mais alongada. Então, quem acha que usar lenço e echarpe dá uma encolhida, não. Tem várias formas da gente fazer isso ser diferente. Então, vamos lá. Pra gente ficar com isso bem claro, eu tenho muito essa dúvida. O que que... Qual é o jeito que eu usaria que encolheria? O que a gente... Quem é baixinha não deveria fazer? Então, vamos lá. Se eu colocasse, de repente, tudo só em volta do pescoço. Se eu deixasse ele todo assim. Tirou. Tirou todo o meu pescoço. Aham. Então, isso dá uma encolhidinha. Tá. Tá? Agora, se eu já deixo ele, de repente, só aqui, ó. Só soltinho assim. Eu alongo. Ou se eu só jogo uma parte. Deixo mais caidinho aqui. Eu continuo mostrando o pescoço e o colo. Alonga também. Alonga também. Perfeito. Alonga também. Muito joia. Eu queria mostrar uma outra ideia que tá. Pode ir. Obrigada, Lívia. Tá aqui. Deixa eu passar pra esse lado de cá. Eu mudei de lugar, mas eu quero olhar de frente as composições que você tá fazendo. Porque agora ela tá com uma jaqueta. Que linda essa modelo. Como se chama? Alexandra. Alexandra. Seja bem-vinda. E o lenço ganha lugar de gola, né? Então, ela tá com uma jaqueta e ninguém tá vendo como é que é a gola dessa jaqueta. Então, esse é um lenço bem quadrado. É como aquele primeiro que eu abri e mostrei. É exatamente do mesmo tamanho. Só que ao invés de eu amarrar na frente, eu amarrei aqui por baixo. Esse aqui tá até solto. Mas a gente pode dar um nozinho aqui por baixo pra ele não cair. Aham. E qualquer coisa que a gente colocar. Pode ser um blazer, pode ser um cardigan. A gente pode fazer ele pra fora pra deixar ele aparecendo. Como se fosse uma gola mesmo. Como se fosse uma gola. E se eu não quiser, eu posso deixar ele mais escondidinho aqui também. Que fica super lindo. Lindo mesmo. Dá pra usar dos dois jeitos. Nossa, é muito legal esse jeito de look. Porque pra quem vai viajar, dá pra você tirar uma foto onde aparece só o lenço. Põe com a jaqueta, tira a jaqueta. Não mostra o resto de baixo. Tira tudo, fica toda de preto. Fica toda de preto só com o lenço. Tá com três looks em um só, né? Em um só. Que bom, muito lindo. Agora eu queria mostrar um mais volumoso. Então, vamos mostrar. Na Alexandra mesmo? Pode ser. Ou você vai mudar a modelo? Vamos trocar, que acho que vai ficar mais rápido. Então, vamos trocar. A Alexandra vai e vem a... Emily, tô boa de nome? Esse é enorme, ó. Vou mostrar rapidinho o tamanho. Porque esses são bons pra dar volume mesmo. Tá. Todas as meninas são da agência Max Fama. Quero agradecer a Max Fama. O site é maxfama.com.br. E no Instagram, maxfama__oficial. Vou puxar aqui. Esse é um jeito bem tranquilo de usar. Mas como ele é bem volumoso, a gente pode brincar aí abrindo, deixando a gola mais alta. Se eu não quiser, eu abaixo. Eu posso dar outra volta, tirar. E apesar dele ser bem volumoso, ele não é tão quente, né? Ele é fininho. É legal ter de vários tecidos mesmo, pra poder usar na meia estação, que é a temperatura ideal pra usar esses mais finos. Porque quando tá muito frio, a gente quer lã, né? Agora, na meia estação, eles são perfeitos. Eu adoro esses, porque eles dão um volume, eles dão uma sofisticada. E qualquer pessoa pode usar esse volumão? Ou as mulheres menores precisam ter cuidado na hora de comprar um lenço assim? Eu acho que o que faria diferença quando a gente se preocupa com volume é não fechar tanto aqui. Eu posso continuar usando volume, mas daí eu abro um pouquinho mais a gola. Pra aparecer um pouquinho o pescoço. Exatamente. Então eu continuo com um lenço bem volumoso, posso trazer... Mas eu abro um pouquinho aqui, pra aparecer um pouco de pele. E aí eu queria mostrar uma outra possibilidade que é bem chique também, que pode ser usada... Vamos lá, qual que é a outra possibilidade? Em casamentos, em festas, que esse eu acho que bastante gente conhece. Então vamos de volta com a modelo... Ingrid. Ingrid. Joguei. Tá. Não é que não pode ser usado no dia a dia, mas a gente vê muito isso em eventos. Que essa eu chamaria de pachimina, né? Bem levinha. Essa é a pachimina. E se eu quiser, de repente, pôr um outro adorno, eu coloco um broche. E pode estar com um belo vestido embaixo e fez uma roupa super elegante. Exatamente. Adorei. Amei. Boas as dicas, Ju. Muito bom, né, gente? Aprender é bom demais. E a Juliana, ela tá no site www.senspartilhos.com.br. Siga no Instagram, Juliana__Gislin__Cordeiro. E o canal dela no YouTube é Juliana Cordeiro, tá? Vale a pena, você vai aprender bastante com essa querida que tá sempre aqui nos ajudando um monte. Obrigada. Dá um beijo aqui. Obrigada. Minas, muito obrigada e até a próxima. Obrigada. Tá bom? Gostou? Show, né? Vamos usar mais lenço, né, gente? Lenços, e-sharps, pachimina. A gente vai dando movimento ao nosso look e vai aproveitando as roupas que a gente já tem, mas dando cara nova. Certo? Tchau.